Pode ir Murilo, cê é louco, cê é o moleque da fome do funk da vida hein É o bintinho, é o bintinho Sei que a distância vai doer em mim, eu não consigo aceitar que é o fim Todo esse amor que a gente viveu Está difícil até de controlar, se for possível vem cá me salvar Quero saber porque você se foi de mim Assumo meu erro Esse desacerto dói Se for possível vou até o céu Só pra te encontrar e de novo ter você Não há distância se o amor valer Mas só importa se for por você Sei que a distância vai doer em mim, eu não consigo aceitar que é o fim Todo esse amor que a gente viveu Está difícil até de controlar, se for possível vem cá me salvar Quero saber porque você se foi de mim Assumo meu erro Esse desacerto Não há distância vai doer em mim, eu não consigo aceitar que é o fim Se for possível vou até o céu Só pra te encontrar e de novo ter você Não há distância vai doer em mim, eu não consigo aceitar que é o fim Não há distância se o amor valer Mas só importa se for com você Não há distância vai doer em mim, eu não consigo aceitar que é o fim Não há distância vai doer em mim, eu não consigo aceitar que é o fim